Vinte e quatro horas no ar. Fique bem informado. TV Sinec vinte e quatro horas no ar. A emissora que contagem. Show da tarde. Está começando o programa Beyoncé Uau. Eletrizante, animado, divertido. Com a apresentação da lindíssima Beyoncé. Entrevistas, muita música e alto astral. Convidados especiais aqui na TV Sinec. Olá, meus amores. Boa tarde. Beyoncé Uau. Que tarde gostosa hoje, né? Está frio, mas está sol. Então, isso que é bom, né? Que maravilha. Vamos chamar... A gente começou um pouquinho atrasado hoje o programa, né? Mas vamos chamar a lindíssima Nicole Citron. Vem cá. Tudo bem, meu amor? Tudo. A famosa está passando em todos os programas de TV, né, Nicole? É. Ficou ansiosa para vir aqui na Beyoncé? Fiquei. Sério? Sério. Que linda que você é. Me conta as suas novidades. Quantos anos você tem? Sete. Sete aninhos. Que série? Segundo ano. É? O que mais que você faz? Ah, eu danço balé, eu toco violão e canto. É, eu vi a compositora também, as músicas são suas? É minha. É? É. Então vamos cantar? Vamos. Então vamos lá. Com a bacia Sobra a cabeça Vai Toda faceira Para o riacho Vai Vestido longo Mão na cintura E vai Maria Se vai Maria Nessa vida dura Cabelo comprido E chinelo de dedo Vai Com suas crianças Sapeca Vai Suor escorrendo Mas não perde a postura Se vai Maria Se vai Maria Nessa vida dura Lava a roupa Estende no varal Agradece a Deus Todos os dias Por abençoar Sua família Custo moreno Canela Fina De trabalhar Buscar águas na mina De fazer o bem Ganhou moral Levanta Levanta cedinho O bar e o quintal Se vai Maria Se vai Maria Se vai Maria Lava a roupa Lava a roupa Todo dia Com a bacia Sobre a cabeça Lava a roupa Cabelo comprido E chinelo De dedo Vai Descendo o morro Para o riacho E só Deus Ajuda Vai Maria Se vai Maria Não julga ninguém Irmã no coração Não tem Se vai Maria Se vai Maria Se vai Maria Uau 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 Fala uau Uau Toda criança Que vem aqui Esquece do uau Da Beyoncé Falam uau Lá nos bastidores Mas na hora No cenário Esquecem Né Só que ela veio Hoje Gente Ó Em homenagem A Beyoncé Com a tiara de onça Né Nicole É Quando você colocou a tiara Você pensou logo em que? Em você Com certeza Né De quem é esse Pra quem é esse Pra quem é esse CD? Pra você Ai Obrigada Linda Deixa eu dar mais um beijo Ó gente Aqui o CD dela Você tá muito linda Viu? Obrigada Arrasou É você mesmo Que compõe suas músicas É Bem Vai Maria Bem leve Né? É Bem leve Bem leve Bem leve e solta É Você gosta? Eu gosto Bem uau Bem uau Vamos cantar mais uma? Vamos Essa é mais quietinha Assim ou é mais uau? É mais uau Então tá Então vamos cantar Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete De hora em hora me liga Começa a perguntar Aonde eu vou? Onde eu tô? Que horas vão voltar? E toda roupa que eu ponho Você quer censurar? Amor chiclete Comigo não rola Você mexeu tanto o saco Que tive que te dar A senha do celular Para te perturbar Até com as minhas amigas Você quis implicar Amor chiclete Comigo não rola Então sai Por favor Me deixa em paz Porque eu já não quero mais Isso pra mim Então me ajuda Se toca e se desnuda Me solta Me sufocou Chegamos ao fim Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Não me sufoca Se não eu vou embora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Perdeu o gosto Eu uso e jogo fora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Não me sufoca Se não eu vou embora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, onde eu tô, que horas vão voltar E toda roupa que eu ponho, você quer censurar Amor chiclete, comigo não rola Você mexeu tanto o saco, que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até que as minhas amigas, você quis implicar Amor chiclete, comigo não rola Sai, por favor, me deixa em paz Porque eu já não quero mais isso pra mim Então me ajuda, se toca E se desluta, me salta, me sufocou Chegamos ao fim Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Não me sufoca, se não eu vou embora Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Não me sufoca, se não eu vou embora Que bom chiclete, chiclete Que bom chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Uau! Linda, 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 linda! Bem agitada, né? Assim que é bom É Você gosta de ser cantora? Eu adoro ser cantora Sério? Mas você não quer ser atriz também? Eu quero Quê? Sério? Sério Muito linda desse jeito vai ser sim Né? Todo mundo te viu hoje Mais de 200 canais que estão te assistindo hoje Né? É Já tem um apresentador ali que com certeza ele vai te chamar também Né? É Tá vendo? Ele gostou de ver você cantando Sabia? Sabia? Vai ser só sucesso agora É, só sucesso Né? Dê o número de contato aí Pra quem quiser te contratar 992-00-1518 Uau! E o Facebook? O Facebook é Nicole Citrão Isso E Instagram? Nicole Citrão É tudo o mesmo nome, né? É Porque às vezes a pessoa coloca o nome de uma coisa depois de outra, né? É Nicole, me fala mais um pouquinho Você já foi em vários programas, né? Só não fala o nome dos programas aqui Pelo amor de Deus É Muitos Muitos programas E você teve também no SBT e tudo Você tá em todas as paradas, né? É Você adora tudo isso Tudo Tudo que existe Tudo da mídia É Tudo de fama É Gostou de estar aqui? Gostei Vai voltar aqui de novo? Vou Vou te esperar, hein? Tá Tá E, gente, dia 25 vai ter um desfile aqui dessas lindas maravilhosas, né? Então quem quiser ainda tem um pouquinho de vagas Aí vocês me chamam Chamam aí no número 9493-47783 Ou nas redes sociais, que vocês já sabem Tânia Bionza Oficial E aí vocês vão ver aqui essas lindas desfilando Dia 25, hein, gente? Muito linda Depois você canta mais uma música pra gente? Canto Então tá Então vai lá descansar um pouquinho Muito obrigado, Nicole, linda Obrigado pelo CD Agora eu vou chamar, gente Um apresentador que eu conheço há muitos anos Né? Desde 2012 Que eu vi um acompanhando a carreira dele Maravilhoso Gregory, vem cá! Super bacana, gente Ah, um, dois Boa tarde Tudo bem, querida? Um prazer muito grande estar aqui Olha, há convites, né? Que não é de hoje A gente tentou sempre agendar Mas hoje deu certo Graças a Deus, né? Pensei que não ia dar certo Tô meio gripado Mas tô muito feliz de estar aqui Obrigado pelo convite E é isso, né? Sempre aí levando informações Pra todo mundo que sempre tá nos assistindo Gregory, como é que você tá? Eu te conheço Eu venho acompanhando Acho que quase quando Logo quando eu cheguei aqui em São Paulo Em 2012 Que eu venho acompanhando a sua carreira Você Eu admiro muito você, né? Obrigado Porque senão eu não estaria aqui Admiro muito mesmo Estive com você no... Concurso Revelação Nossa, que dia top Você gostou, amiga? Você viu quanta gente bacana O Gregory, além de estar fazendo sempre esse trabalho Como apresentador em vários palcos aí do Brasil todo Eu faço os concursos Que é o Concurso Revelação Esse concurso que já revelou tanta gente pra TV, né? Passaram tantas crianças que fizeram também Chiquititas na primeira versão Carrossel Atriz Regiane Alves Que tá na Globo desde 2000 Isso Certo? Fez agora a última novela também da Sete Então o concurso tem esse objetivo Até hoje tava chegando aqui E já teve duas crianças daquele evento Que gravaram também no SBT aí e tal Um programa legal que vai no ar Dia 27, à tarde Daquela loirinha, sabe? É O programa Então assim, o Concurso Revelação é pra abrir portas Pra abrir portas, exatamente E eu fiquei muito feliz pela sua participação Você cantando Você é o bailarino Você deu um show lá, viu, mulher? Eu tô C-O-A Essa Beyoncé é show A gente tá aí recebendo tanto convite nós dois Pra cantar nos lugares A agenda tá aí lotada Como é você também na correria A gente tem que dividir tudo, menino Que... A gente gosta dessa carreira artística Gosta dessa carreira Como você falou, você me conheceu em 2000 e... Em 2012 Em 2012 Só que o Greg já começou há muito tempo Já começou, exatamente Olha, comecei levando caravana pros programas lá do SBT pro Silvio Até quando eu conheci o próprio Silvio E fiquei, né? Foi assim que você começou, então? Levando caravana pros programas, né? Levava vários, todos os programas da Hebe, do Gugu Da época do Gugu lá Viva a Noite Todos esses programas o Grego já estava atuando Já passou a gostar E aí fiquei, né? Fui fazer show maravilha Os programas infantis Que teve vários pelo SBT Todas as participações Show de prêmios Qual é a música As pegadinhas Tudo do SBT O Grego estava envolvido E quando não estava o pessoal me colocava Sabe como é? Nossa E aí fiquei quase 15 anos aí Fazendo tanta coisa bacana Aí o Gregor com essa... Sempre fui lá do meu também como apresentador Aí fui fazer outro trabalho Em outras emissoras Outras emissoras não Parece que já nasce com dom, né? É, aí fui pra tantas emissoras aí Que receberam o Grego também de portas abertas E o último trabalho O último não, né? Mas o que eu estou atuando na TV É a rede NGT, que você sabe O programa só deu uma parada Mas a gente tem bastante coisa aí Então aguarde, aguarde Tem novidades Ai, que bom Isso é muito bom Mas foi muito bacana mesmo aquele evento seu Nossa Foi bem bacana Eu agradeço, Biondo Porque é um evento naquele porte Que a gente ali Tinha quase 170 modelos, né? Tinha Então você viu Desde a parte infantil, né? Juvenil e adulto Bem bacana Então são várias pessoas Queria mandar um beijo, tá? Já assim, até no meio da entrevista Pra todo mundo que está nos vendo Nos acompanhando Que acompanha o Grego também Pelas redes sociais Sim Que é o Arroba Apresentador Grego Lá no meu Instagram Muito obrigado E eu continuo apresentando Muito show de vários artistas Viajando E isso você Esteve lá em Curitiba Estive em Curitiba Estou voltando agora novamente Agora no comecinho de agosto A gente tem uma agenda por lá E é isso, Beyoncé, sabe? É levando alegria E esses shows que eu apresento São show de artistas aí É Maiaro e Maraíza Simone Simária É Catinguelê Belo O Grego sobe ao palco Faz todo aquele auê Pra aquela galera E depois o artista vai lá E dá conta do recado Então eu faço sempre Essas apresentações Nas casas de shows Fiz agora Gustavo Mioto Foi maravilhoso E enfim Esse final de semana A gente tem também Como é que você se sente assim? Com essa vida agitada? Ah, eu acho que Eu amo, eu amo, sabe? Até quando eu vejo a agenda E falo Mas o que o Grego vai ter hoje? Putz, não vai ter nada, sabe assim? Porque todos os finais de semana A gente está no palco Está viajando Está se apresentando E esse lado Eu acho que com a TV Essa câmera aqui me fascina Nasceu pra isso Eu acho que nasci pra isso Apesar que o Grego Eu sou bem dinâmico mesmo Eu também faço um outro trabalho Paralelo Porque eu gosto também da política Estou envolvido Não sou político Mas estou envolvido Entendeu? Não sou Mas eu faço todo um trabalho também Voltado aí Não para Não para Não para A gente tem uma agenda Sempre lotada Eu nunca parei É E o que foi que você achou Do meu novo cenário? Não pode Porque eu estou vendo ali Que ficou bem Você gosta de camisa Você gostou? Nossa Ficou bem bacana Eu estava agora aqui Nos bastidores Olhando Gostei Bem colorido Deu um realce bacana O teu nome A sua marca É bem onça É bem aqui Isso Agora eu que quero fazer uma pergunta Posso? Posso? Como que Da onde veio Todo esse lado onça Esse lado mesmo Porque você acaba sendo exótica também Exatamente Como você falou Parece que a gente já nasce mesmo Com isso Começou isso tudo Lembra do programa Pânico? O Christian Pio Que me encontrou e me pegou para Cristo Mas você já estava assim no figurino? Não Ele falou que eu parecia Nós nos conhecemos no teatro E ele falou que eu parecia com a Beyoncé Aí eu falei assim Ah, mas já tem uma Beyoncé aqui em São Paulo Que tal a Beyoncé? Ele Pronto Vai ser a Beyoncé Uau Aí eu fiz assim Uau E aí pegou essa marca Que está aí até nas novelas Todo mundo falando Uau Uau Lembra bastante Que legal Não, eu achei bem bacana isso Foi em 2012 que eu lancei esse Uau E pegou E pega mesmo, viu? Parabéns aí então por essa Obrigada, parabéns você E acho que você foi lançada no momento certo Porque o Pânico também Todas as festas que eu Sempre estou indo nas festas, né? Lógico, quando a gente é convidado A gente está em todas O Pânico sempre me entrevistou o Gregor Então eu também devo muita coisa Quando você falou ali Começou com o Pânico Eu também Que o Pânico sempre via meus figurinos Festa não sei de quem Casamento não sei de quem Que eu estava presente E o Pânico sempre naquela, né? Na abertura da festa Eles são bem legais Nossa, bacana Eu devo muita coisa aí ao Pânico Que foi bem bacana E agora está o sofá do Pânico também Um beijo para eles também Maravilhosos Adoro esses meninos Logo, logo a gente vai estar fazendo alguma coisinha juntos também E Gregorio, muito obrigado por você estar aqui, querido Eu que agradeço Que felicidade Vim de longe Vim de longe Mas estou muito feliz mesmo Obrigado É verdade Dentro da nossa agenda, né? Hoje estamos ao vivo Eu fiz questão de vir Porque você foi muito bacana De estar lá no meu concurso Revelação Você fala muito bem Mas pode voltar Eu volto com certeza Traz os que ganharam os vencedores Era legal trazer aquela galerinha Porque tem tanta gente de talento, né? Inclusive agora, no sábado Eu vou fazer um catálogo de moda aí Tudo, né? Um catálogo que eles usam Com os vencedores que vão participar E o Gregorio também está nesse catálogo Eu só queria mandar um super beijo Para todo mundo mesmo Como você falou aí de Curitiba Que sempre eu tenho um carinho muito grande Mandar um grande abraço Eu sei que elas estão lá ligadinhas assistindo As duas Ângelas, viu? Meu sogro e minha sogra Estão te assistindo hoje Quem? Meu sogro e minha sogra Ai, que lindo Beijo para eles também Então, as Ângelas, né? Que a Ângela Galdino e a Maria Ângela Estão assistindo a gente nesse momento Um super beijo Sempre me acompanha aí Um beijo, uau E obrigado para todo mundo mesmo Ó, sucesso Sucesso a nós Uau Muito obrigado, viu, Gregorio Tá bom, posso sair por aqui Tá bom, posso sair por aqui Tá bom, obrigado Pode sair por aí Mas não vai embora, não Fica aí para assistir o programa Que está o maior sucesso, gente Oi, meus amores Agora Eu queria falar para vocês Que eu amo vocês Bem Beyoncé, né? Quem é agora que eu vou chamar, gente? Vou chamar A entrevista já foi Agora Ah, gente Ai, meu Deus Bem Beyoncé Eu vou falar para vocês Que eu estive No domingo Num evento maravilhoso Que eu ainda tinha falado para vocês Que eu ia Do Do Coconuts Lá no Fama Fama No Brasil No Mister Brasil Fama Gente Foi Maravilhoso Um evento super top Vamos assistir? Uau Oi, meus amores Beyoncé Uau Olha, estou aqui hoje Em um evento super top Do Mister Fama Já está todo mundo aqui Se organizando Olha, todos os jurados Os jurados já estão chegando Mostra aí para eles Todos os jurados já estão chegando Vários famosos aqui hoje, gente Já, já A Mama Brosqueta vai estar aqui Já entrevistei o Mister Fama Olha aqui Todos os jurados Qual é a expectativa sua hoje Desse evento? Olha, realmente A expectativa é bem Avançada Eu espero que esteja tão bom Quanto o ano passado esteve E tenho certeza que os meninos Estão muito bem Eu já andei vendo alguns passando Aqui Ensaiando Realmente eles estão assim Muito selecionados Pela Fama A Lei de Fama Maravilhoso O ano passado também foi super top E tem alguma preferência Assim sua já De algum candidato? Não Infelizmente eu não conheço Nenhum candidato Portanto não pode ter preferência Como jurado Eu não posso ter preferência Ao nenhum Todos Todos são muito bem Arrumados Bonitos E eu vou tentar Dos bonitos Tirar o melhor Ai que maravilha Muito obrigado Viu querido Hoje vai ser maravilhoso Você está gostando? Sempre Gosto muito desses eventos Da Lei de Muito bem organizado Bem selecionado O Fama sabe escolher bem Assim os candidatos Com certeza É importante Para que ninguém fique Seja um espetáculo de nível Todos bem nivelados Então hoje aqui A coisa vai ser boa Tudo quente Maravilhoso Todos aqui lindos Maravilhosos Já já eu entrevisto Vocês também Todo mundo está de parabéns Agora vamos entrevistar aqui Um dos organizadores Também do evento Marcos Boa noite Marcos Tudo bem? Boa noite Tudo você Tigreza Está maravilhosamente linda Gente Aqui é o Marcos Aqui é o Marcos Falando Fascista de ouro LGBT do Carnaval Paulistano 18 e 19 Cumpri aí Dois anos De mandato E do graças a Deus Para ter essas oportunidades E mais oportunidades virão Viu gente Você é rei de bateria De uma escola nova Que vai surgir aí A Leões e a Zona Oeste Onde vai ter três cortes Corte da escola A corte da bateria E a corte da diversidade Com três trans Dando a visibilidade A nossa trans E precisa muito Muito, muito mesmo E é bem bacana Isso que o Mr. Fama Que o Fama O Rei Neves faz Cortando esse negócio De preconceito Ele dá oportunidade Para esses Maravilhosos Que vão desfilar hoje Aqui Abrindo vários talentos E esses garotos Têm talentos E Uma coisa que eu carrego Dentro de mim É você não desistir Sempre lutar Para chegar Onde você quer chegar Isso mesmo Então gente Hoje aqui vai estar Tudo top Maravilhoso E estamos aí Para tudo Vamos mostrar agora Um pouco aqui Marcos Do Olha Do Do Carnaval de São Paulo Tá Todos esses papéis Aqui vão ser entregues Hoje Para os destaques Que vão passar Aqui hoje Nessa passarela Mini passarela Né Que a gente fala Mini passarela E a Beyonça Vai estar cantando Também hoje Aqui Hoje eu vou estar cantando Olha Vai ser show Show da tigreza Ela adora Adora essa mulher Ó Onça 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 Então Gente Então Vamos ter também O troféu A entrega do troféu Gostosão também O gostosão do Carnaval de São Paulo E Venham gente Venham Que Vai ter mais coisas Gente Vai ter muita coisa Pela Para a nossa Silvia Mostrar Beyoncé Mostrar hoje Tá bom Para vocês Beijão Muito obrigado Marcos E vamos curtir Esse evento Hoje Vamos mostrar Também agora Um pouco mais Aqui Das As celebridades Aqui Ó gente As organizadoras Né Que sem ela Não tem votação Né Gleide Não Que isso Não tem 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 Ai que legal Legal Então é isso aí Olha aqui a Eliana Também Estamos aqui Firme e forte Né Beyoncé Nós vamos contar Os votos Dos jurados Nesta noite Do Mr. Brasil Fama 2019 Com várias Celebridades Tânia Beyoncé Aqui junto Conosco Né Em todas Graças a Deus E estamos aí Firme e forte Na auditoria Ai que maravilha Beyoncé Diretamente do programa Beyoncé Uau Pra você Uau Oi gente Gente Olha aqui Quem está aqui O Carlinhos Show Carlinhos Como é que você se sente Sendo jurado hoje Desse grande evento Do Mr. Fama Primeiramente Boa noite a todos Na realidade É É um comprometimento Onde a gente tem que eleger É No consenso O melhor candidato Né É difícil Os candidatos São fortes Tá Muito bonitos Rapazes E vai ser difícil Mas estamos aí Pra ajudar Vai ser difícil Mas nada é impossível Né Nós vamos ter que Voltar em um Né Sempre Voltar Certinho Voltando com uma boa Simpatia Uma simpatia Uma estética Né Carlinhos Agora me conta Como é que está O samba Lá De Barueri Conta aí pra gente Então Lá em Barueri As escolas já estão Se aprumando Se organizando Pra que façam Um trabalho bonito Em 2020 Né Lá eu represento A corte Cidadão samba De Barueri Tá Onde eu também Sou rei de bateria Em uma escola Na Oba Oba E sou padrinho LGBT Na Unidos do Belval Nossa Que bacana Gente Você vem fazendo Muito sucesso Aí também No mundo todo Aqui em São Paulo Né Carnaval É E tivemos agora A Parada Gay Também Você esteve lá Eu tentei Não consegui Devido a uma agenda Né Faz parte da Alacênica Da Gavinha Os da Fiel Onde a gente está Ensaiando muito Pra vários trabalhos E assim Sucessivamente Não para Carnaval pra gente É o ano todo É o ano todo É muito bom isso Né Carnaval Maravilhoso Muito obrigada Pela sua Atenção aqui Vamos curtir Aí esse evento Top Hoje do Fama Né O Fama Sempre Abrilhantando tudo Isso Queria parabenizar O Rei Neves Pelo evento Que está maravilhoso E estamos aí Vamos eleger O melhor candidato Mister Brasil Fama Boa tarde Obrigada Viu querido Um beijo pra você E tudo de bom Obrigado Vocês sempre Pelo carinho Obrigada Meu amor O Fama está lá dentro Se arrumando com os candidatos Está tudo maravilhoso aqui Tudo top A expectativa aqui Está boa Já tem um DJ ali também Colocando Olha A mão na massa É isso mesmo É isso mesmo gente Beyoncé Uau Oi gente Beyoncé Uau Hoje eu estou aqui Num evento super top Do Mister Fama Aqui todos os participantes Olhem gente Uau Hoje vai ser top Agora vou falar um pouco Para saber mais do concurso Com o organizador Fama Que vem fazendo sucesso Pelo Brasil todo Carnaval Tudo E já estive aqui No ano passado Fama No concurso Boa noite Boa noite Internautas O concurso É a primeira seletiva hoje Viu amor Que bacana gente E qual é a sua expectativa Hoje Assim Fama De como é que O que é que você espera Desse concurso hoje Olha É A melhor possível Porque os rapazes São maravilhosos Top Mesmo Lindos de viver Então Mais um convite Semana Aliás Mês que vem Tem outra seletiva E já vamos começar A convidar o pessoal Nossa que bacana E hoje o eliminado Não O que O que vai ganhar Hoje Ele vai estar Concorrendo também No final do ano Em dezembro Isso A nossa grande finalíssima Que será dia 12 de dezembro Hoje vamos escolher Oito meninos Nós temos 22 Já tem 22 candidatos Serão selecionados Oito meninos Para grande final 22 candidatos Está muito Está ótimo Aqui hoje Gente Está muito bacana Está uau mesmo Bastante famosa Chegando já Fama aqui A mesa de jurados Está bacana também Eu sou uma delas Super top Só celebridades Só celebridades Só celebridades Aqui Diretamente Do Coconute Na calçada Da fama Com todos Esses gatos Aqui meninas Olha Uau Diretamente Do programa Da Bionso Uau Mais tarde Vou mostrar Tudo pra vocês Vamos jogar Beijinho Por purinados Me sigam No instagram Tânia Bionso Oficial E O instagram Tânia Bionca Um beijo Meus amores Fama Uau Tânia Bionso Uau Vamos alegrar festa E se chama Com a noite Uuuu Se liga nesse papo Que eu vim pra dizer Sou incipiante Estou aqui Para você Uau Uau Criança é sensual Uau Uau Ciânça é sensual Tenho muito louca Toda sem igual Criança é tanto brava Me dá fé e faz mal Uau Uau Criança é sensual Uau Uau Ciânça é sensual Ela é muito louca Toda sem igual Ciânça é tanto brava Me dá fé e faz包 Uau 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 Que você se suar, que você se suar, que você se suar, que você se suar. Você também. Que você se abençoe. Que você se abençoe. Que você se abençoe. Dominando, todos. Ouvir para vocês, até. Se liga desse papo, a minha vida vai dizer, Só ilustre as pessoas, que para vocês. Uau! Uau! Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Ela é muito louca, não tá sem igual. Que você pode mudar, não havia velho. Uau! Uau! Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Ela é muito louca, não tá sem igual. Que você é sexual. Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Ela é muito louca, não tá sem igual. Que você é sexual. Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Uau! Uau! Que você é sexual. Uau! Gostoso, né? E participar! Uau! Aqui, na calçada da fama. Temos até um ruivinho. Uau! Aqui na calçada da fama. E a gente aqui causando. Agora o Max vai recolher a planinha de vocês, por favor. Assim. Vamos lá, Júlia! Vamos lá! 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 Nossa! Vamos lá! Não! Obrigada, nem sabia da sua homenagem. Obrigado, querido. Gostaram, gente? Uau! Muito bom, gente. Eu estou gostando muito disso. Estou recebendo bastante convites. Nossa, a agenda está assim que só por Deus, hein, gente? E o mês que vem eu vou estar em Brasília também. E está aí, né? Viajando também. Estou igual o Gregory, na correria. Depois Curitiba, depois um monte de lugar. Mas é isso mesmo. É gostoso. Estou gostando. Então vamos chamar agora um cantor que faz o maior sucesso por onde ele passa, com as músicas dele bem bacanas, que vocês vão assistir agora. O Carlos Dalbem. Ó, gente. Tudo bem, minha linda? Se coroa. Simpático, bonitão. Obrigada. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, levando a vida. Ó, a voz dele está vendo, gente? Olha lá para as meninas, as mulheres da TV. Trabalhando bastante, fazendo muitas gravações, graças a Deus. Ó, e você vai para bastante, vocês teve... Gente, vocês não sabem da novidade, né? Para coincidência, ele fez as aventuras de Poliana também comigo, lá no SBT. Exatamente, foi uma participação boa. E foi bacana. E também você anda, está... Eu faço muito também em trabalhos de televisões como ator, principalmente comerciais de televisão. Fez o comercial também. Onde destacou muito, foi o Banco Santander Acredita, foi muito bom. Acho que vocês viram muito na Globo, enfim, todos os canais. E tem alguns trabalhos novos que poderão logo estar no cinema também, alguns filmes que eu participei. Enfim, tem bastante coisas. E agora também, agora estou procurando divulgar um pouco as minhas músicas, que são várias, né? É, você está sempre... E a gente vai... Muito obrigado pela oportunidade de ter me convidado mais um programa ao vivo. Obrigado você aqui. Muito obrigado, minha mãe. É o primeiro ao vivo? Não, já estive em outros, né? Mas esse aqui... Você esteve também na... Você já foi na... Fala aí o nome delas. Bom, já estive na Eliana. Você esteve na Eliana. Ai, gente. Se eu não esquecer um pouco, não é a Beyoncé. Porque onde eu chego, eu só levo alegria. Nada de tristeza. A vida foi feita para ser feliz. É verdade. Por isso que eu sou assim. Uau! Nós somos assim. É o meu jeito mesmo. Tem gente que não gosta. Não importa onde há. Exatamente. Verdade. Estamos sempre... Tem gente que não gosta, mas nem Deus agradou todos, né? E eu sou bem assim mesmo. E sou isso que todo mundo vê, alegre mesmo. E outras, se as pessoas que eu vejo que tem pessoas que não gostam, eu não estou nem aí, porque eu sou... Sabe? Eu não vou mudar porque as pessoas querem, né? Exatamente. Temos que mostrar o que somos, não o que as pessoas querem. Exatamente. Isso mesmo. Vamos cantar? Vamos embora. Vamos lá. O melô do picolé, só não chupa quem não quer. É, Carlos Dalbem, no programa da Avion Sual. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Quem quer sorvete, é só falar comigo. Tem picolé, pequeno e comprido. Uns preferem lamber do que chupar, Aproveita que a massa acaba de chegar. Tem de laranja, Tem de abacaxi, Chegou o morango, Novidade é o currinho. Chupa, 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 pessoal, Chupar é gostoso, Lamber, Faz dor, Chupa, chupa, Pra não derreter. Lambe, 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 Que pode amolecer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Tem de laranja, Tem de abacaxi, Chegou o morango, Novidade é o currinho. Chupa, 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 pessoal, Chupar é gostoso, E lambe não faz mal. Chupa, chupa, Pra não derreter. Lambe, 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 Que pode amolecer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chupa quem não quer. Só não chupa quem não quer. Chegou, chegou o melô do picolé, Só não chuva quem não quer Só não chuva quem não quer Uau! Tá na boca do povo? Foi você mesmo que compôs essa música? Sim, porque essas músicas eu faço Em todos os lugares onde eu passo Porque eu ando muito de metrô, de trem, de busão, de lotação Não importa onde for Eu fico olhando alguma coisa meio estranha E eu falo, bom, acho que dá pra fazer uma música Essa música surgiu justamente na Paulista com Augusta Sério? Tipo, passou uma pessoa lá chupando picolé daquele jeito Aí você... Passou duas gatinhas chupando Um sorvete, outro picolé Não, eu lambei na baça Lambindo? Picolé, eu falei, ai, 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 ai E saiu Só não chupa quem não quer Em cinco minutos já fez essa grande poesia Já fez a música bem inteligente mesmo, né? Do picolé Do picolé Tá na boca do povo durante o ano inteiro, não é verdade? Que bacana Tá fazendo o maior sucesso Canta mais uma pra gente Opa! Sou brega e sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Roupa estampada, cita peitada Chapéu de couro, pote cortada E na balada, não pago nada É camarote, é mulherada Eu como bebo, o garçom que traz Não dou rojeta, é pão demais Com meus amigos, todos tem inveja Reino e são ricos Eu sou brega, sou brega Estou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Estou brega, sou vip Estou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Estou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Roupa estampada, cita peitada Chapéu de couro, copa estampada E na balada não pago nada É camarote, é mulherada Eu como bebo, o garçom que traz Não dou rojeta, é pão demais Os meus amigos, todos tem inveja Reino e são ricos Os meus amigos, eu sou é brega Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Sou brega, sou chique Estou na moda e sou vip Uau, que bacana, bacana né, essa música eu fiz justamente por causa disso, eu entrei numa loja lá, comprei uns blazer né, porque eu gosto de andar assim, todo galã, aí eu olhei no espelho e falei, agora eu tô braga, tô chique, tô na moda e sou vip, em questão de 5 minutos já saiu essa poesia linda, É, já nasceu com dor mesmo gente, a gente ria tanto lá no SBT, e logo logo tá vindo aí a gordinha fofinha, que essa vai ser um sucesso, que ela mexe o popozão à vontade, todas as gordinhas vão mexer, depois você volta aqui pra cantar, ela termina o programa com a gente, sim, sim, maravilha, então tá bom, vai lá meu querido, meu amigão aí de trabalho aí, de trabalhos, Vou chamar agora de volta, gente, a lindíssima Nicole Citron, acertei né, Nini? Acertou! Vai cantar de novo pra gente? Vou! Vai? Vou! Sabia que você é muito linda? Obrigada! Deixa eu ver essas unhas, mostra as suas unhas aí, olha gente as unhas dela, mostra as duas, olha que linda! Mais bonita do que a da Beyoncé, ó! Isso tudo foi pra vir aqui? É! Mostra aí! Olha gente, que linda! Uau! Uma? Uau! Uau! Uma graça, você viu? Ah, eu gostei tanto da sua tiarinha! Comprei aqui! Sério? Sério! Só porque é da onça? É! Seu cabelo é muito lindo, Nini, você tem que deixar ele... Obrigada! Você tem que deixar ele pra frente também, pra ver de vez em quando, né? É! Você é muito lindinha, tá vendo? Obrigada! Então tá bom, canta mais uma musiquinha aí pra gente! Vem cá, vou te contar o porquê não deu certo Entre nós eu sempre tinha um inseto, sempre era eu que tinha que mudar Vem cá, vou te mostrar a errada, não era eu Agora eu sei o nada que me deu Meu novo amor já me fez enxergar Eu encontrei alguém que me valorizou E me fez enxergar a mulher que eu sou Ele me faz feliz, você já é passado Eu que achava que era a mulher errada Eu encontrei alguém que me valorizou E me fez enxergar a mulher que eu sou Ele me faz feliz, você já é passado Eu que achava que era a mulher errada Vem cá, vou te contar o porquê não deu certo Entre nós eu sempre tinha um inseto, sempre era eu que tinha que mudar Vem cá, vou te mostrar errada, não era eu Agora eu sei o nada que me deu, meu novo amor já me fez enxergar Eu encontrei alguém que me valorizou e me fez enxergar a mulher que eu sou Ele me faz feliz, você já é passado, eu que achava que era mulher errada Eu encontrei alguém que me valorizou e me fez enxergar a mulher que eu sou Ele me faz feliz, você já é passado, eu que achava que era mulher errada Eu que achava que era mulher errada Adorei! Adorei! Você arrasou! Obrigada! Dê o seu número de contato novamente 992-00-15-18 DDD-16 DDD-16 E é o... Uau! Muito obrigada, meu amor, por você ter vindo aqui Volte novamente para dar esse show que você deu aqui Vou voltar Tá bom? Tá bom Gostei muito, viu? Quer mandar um beijo para a mamãe, para a pai? Eu quero mandar um beijo para o meu compositor vovô Laércio Para a minha avó, para o meu pai e para a minha mãe que está presente Hum, muito obrigado Volte sempre Vou voltar Tá bom? Gostou? Gostei Então tá bom, meu amor Uau! Uau! Tchau, linda! Obrigada, viu? Meus amores, eu queria agora mandar um beijo para a Eliana Né? Ela me presenteou aqui, ó Com umas garrinhas de onça Ai, esqueci até as garras de onças lá no camarim Olha, gente, ela me deu esse brinco aqui de onça Ó Maravilhoso, ó Muito obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada mesmo Tô recebendo todos os presentes, gente Muito obrigada É muito gratificante isso Gente, se inscrevam lá no meu canal Tânia Bionso Oficial Me sigam no Instagram Agora vocês viram que o Instagram não tem mais curtidas, né? Sumiu, não aparecem mais as curtidas Eu achei até bacana Porque tem pessoas que vai nas suas redes Só fica olhando, vê e não curte nada Assim, né? É ruim Então eu gostei mesmo do que tá agora no Instagram Agora a gente, só a gente mesmo sabe quem é que tá curtindo Bacana mesmo, gostei, ó Instagram Uau, tá ótimo Meus amores, o programa está terminando Ó, me chamem aí pra vocês participarem Quem quiser mostrar o seu talento Porque aqui não é visto, não é lembrado Vem aqui que ainda é dia 25 aqui na TV Sinec Essa TV maravilhosa que acolhe todo mundo, gente Graças a Deus Super bacana Vem pra cá pra TV Sinec No programa da Bionso Al, lógico, né? No meu programa Mostrou o seu talento Chame aí a minha produção E ó, vem com a gente Que é só sucesso Tá bom? O programa está acabando A gente volta na próxima quinta-feira E dia primeiro Sem ser nessa quinta Na outra Temos novidade Um artista maravilhoso Também que tá fazendo o maior sucesso Por aí, por onde passa SBT Globo Na Fátima Bernardi E ele vai estar aqui conosco Vai ser o programa especial Só com ele Depois vocês ficam sabendo quem é Vamos chamar agora O Carlos Dalben Pra terminar o nosso programa Que maravilha Que maravilha Uau Venham todos agora Ela me liga É manequim Ela me chama É manequim Ela me chama É manequim Você pega o lado Ela me chama Ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me chama, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me liga, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me chama, ela é manequim Não sou bonito, não sou sarado Não tenho carro, ela vem buscar Não tenho dinheiro, e ela sabe Eu como eu, ela vai pagar De madrugada, ela me dá Eu já sei pra onde vai levar E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me liga, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me chama, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me liga, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me chama, ela é manequim Não sou bonito, não sou sarado Não tenho carro, ela vem buscar Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro E ela sabe, eu como eu, ela vai pagar De madrugada, ela me dá Eu já sei pra onde vai levar E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me liga, ela é manequim E o cheiro pega o meu, pim, pim, pim Ela me chama, ela é manequim Ela me liga, ela é manequim Ela me chama, ela é manequim Mais bonita feira meus amores, muito obrigada Uau!